O Natal das Crianças Renasceu, o Natal Feliz, foi um Natal de transformação, não só para as crianças, como para os funcionários, como para o doador, foi maravilhoso, foi um Natal que eu acredito que foi, de todo o tempo do Renasceu, os 17 anos, foi o melhor Natal que a gente já pôde proporcionar para essas 600 crianças. Mas o bacana é que o dinheiro arrecadado, a gente conseguiu arrumar bastante a instituição, a gente conseguiu pintar o maior telhado que tinha caído com o temporal, a gente conseguiu pintar a frente, a gente conseguiu renovar algumas coisas e trazer o Renasceu em 2013 com uma cara nova. Para a instituição, isso engrandeceu muito para as crianças também, as crianças estão falando que essa mudança, Renasceu desde 2008, não pintava a sala, não tinha doação. Hoje, a gente conseguiu concretizar o maior sonho, que era pintar não só a sala, mas a frente e trazer uma perspectiva para as crianças melhor. Isso cresce, não só a gente como co-autor do nosso trabalho, mas como as educadoras, como os funcionários, como eu próprio. Então, para mim, foi maravilhoso, eu só tenho que pedir para Deus que abençoe todos aqueles que fizeram o Natal feliz, todos aqueles que doaram dentro da instituição, que vieram aqui e se doaram. Eu quero dizer para vocês que Deus tem que abençoar vocês muito, porque a gente está muito feliz e com bastante coisa nova.